O bairro é o Jardim Monte Líbano, a rua é Otávio Pitaluga, aqui em Rondonópolis. Já registramos a ação da polícia militar. A informação é de um assalto, ou pelo menos a tentativa da prática do crime, com reação da vítima e troca de tiros entre suspeitos e proprietários desta residência que teria sido invadida na noite desta quarta-feira. As pessoas ainda ali na calçada, meio assustadas com tudo o que aconteceu. Os vizinhos também saem às portas, observando a situação atípica nesta noite aqui nesta região de Rondonópolis. O trabalho dos policiais militares se intensifica aqui na rua de trás da residência a princípio invadida pelos assaltantes. A informação é de que os suspeitos teriam pulado o muro e teriam se escondido em meio à vegetação nesta área. O registro agora se dá em frente à Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, aqui à presença de algumas equipes da polícia militar. A informação é de que o assaltante, ou pelo menos aquele que tentou invadir a residência no Monte Líbano, ferido, deu entrada neste hospital e estaria na área particular, pois tem um convênio médico. O suspeito ferido, que deu entrada na Santa Casa de Rondonópolis, foi identificado pela PM como sendo Gabriel Dias da Silva, de 19 anos de idade. Ainda no local da tentativa de assalto, foram localizadas também pelos policiais militares essas duas armas tratam-se de um calibre .32 e outra de calibre .22. Também quatro munições de calibre .32, sendo uma delas picotada. Tenente Janéverson, qual foi a situação ali? Houve uma tentativa de roubo à residência no Jardim Guanabara, na qual três indivíduos entraram na residência das vítimas, anunciaram o roubo, munidos dessas armas de fogo que foram apreendidas. Foram surpreendidos porque é a residência de um policial, na qual revidou a injusta agressão, devido a eles apontarem a arma de fogo para o policial militar. Nesse momento, eles empreenderam fuga e abandonaram os dois revólveres na residência. Contudo, devido a um dos indivíduos terem sido baleado, ele procurou atendimento médico e já está agora em posse da guarnição policial militar para apresentação para a delegacia, o delegado de plantão. Bom, a informação então é de que eles atiraram contra as vítimas, né? Exatamente. Ou pelo menos tentaram. Exatamente. Entraram munidos de arma de fogo e, inclusive, uma munição encontra-se picotada, possivelmente aí tentaram, né, contra a vida das pessoas que estavam lá, visto também que o policial militar estava armado no local e com certeza aí queriam tentar lograr isso na ação deles. As buscas continuam em relação aos dois que conseguiram fugir? Exatamente. Nesse momento agora, um dos suspeitos que está sendo atendido, né, está sob cuidados médicos, fica um pouco prejudicada essa diligência, mas com certeza aí após a sua liberação vamos continuar as diligências aí para tentar localizar os outros dois suspeitos.